Música Hoje você não vai conseguir olhar os comentários Não mesmo, bola de cobertura GOOOOOOOL A Lelê sempre joga adiantado A Eldimila tava ali posicionada Viu a Lelê um pouco pra frente Mandou de cobertura Bonito demais O Belly quer que fique na coincidência Só o filhinho que chegou ao mundo Olha essa bola sobrando pra equipe do Grêmio Eldimila na canhota Eldimila GOOOOOOOL Do Grêmio Ela voltou E a torcida gremista Comemorou Porque ela é sim, ela tem personalidade Jovem atleta do Grêmio Jogam muito essas meninas Olha o Grêmio Jogada linda Da Gisele Tem espaço pro chute Foi pra cima Tocou de lado Eldimila Tem a chance GOOOOOOOL A Ju dominou Botou no chão Mandou pra Rebeca Passe lá na frente Vai chegando o Grêmio Olha o chute A bola vai passando por todo mundo Eldimila Chutou Aproveitou GOOOOOOOL 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 E aí Money Embrouca Tocou Se inscreva no canal. 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 E aí